Hoje estamos no Santos Offices, uma empresa de escritório compartilhado que faz parte do Clube de Serviços da UAB de Santos. Quem vai estar conversando com a gente é o Carlos. Carlos, obrigada aí pela sua participação. É um prazer receber vocês aqui. Carlos, explica um pouco como é que é o serviço que vocês oferecem. Então, até como a gente estava conversando antes, aqui a gente oferece uma gama de serviços muito grande. Então, você pode ter desde o advogado que já tem o escritório dele, mas ele quer um outro lugar ou precisa de mais espaço para atender os clientes. Desde aquele profissional que tem trabalhado em casa e precisa de algum lugar para atender. Ou até aquele que de repente precisa, não tem condição de manter uma secretária, uma recepcionista, alguma coisa. Depois a gente oferece serviços, só por exemplo, o advogado pode ter o escritório dele, mas a gente pode fazer o controle da agenda dele aqui. Pode atender os clientes, recepcionar. Quando a pessoa liga aqui, a gente fornece um número de telefone para a pessoa. Então, ele vai ter um número próprio dele. Vamos atender o telefone com o nome do escritório dele. Tudo direitinho com o nome dele, fazer o agendamento. E ele vem aqui só para atender e utiliza como ele precisar. E claro, se precisar de um espaço físico, uma sala para trabalhar para a equipe dele, a gente também está aqui para atender. Seja na unidade aqui do The Blue ou lá no centro. E um grande diferencial são as salas. As salas, na verdade, elas são moldadas de acordo com o segmento, o setor que o cliente precisa. Como é que... Fala um pouco sobre essas salas. Então, na verdade, a pessoa para chegar aqui, ela só precisa vir com a ferramenta de trabalho dela. No caso do advogado, computador. Mas a gente aqui, você tem salas mais informais, até com um sofá e ambientes mais informais para você conversar, que a gente usa mais para psicólogos, pessoal que faz coaching. Mas também temos salas de reunião menores para quatro pessoas. Essa que a gente está aqui para seis até oito. Salas maiores, essas duas salas aqui que unificando cabem vinte pessoas numa mesa. E as salas para trabalho, a gente também personaliza de acordo com o que o cliente deseja. Se ele quer alguma coisa em especial, a gente faz, não tem problema. Tem salas de tamanhos variados, desde salas individuais para uma pessoa, até salas para equipe de dez pessoas trabalharem. Nós temos também. Então, vai tudo da necessidade. Temos sala consultório para médicos, profissionais da área da saúde, com maca, pia e tudo mais que a legislação determina. No caso aqui, pelos advogados, a gente tem as salas, desde aquele cara que tem um escritório menor, como aquele que tem uma equipe maior, então para atender todo mundo. E é importante a gente falar também que todas as salas têm muita tecnologia, são ambientes modernos, tem disponível internet, não é isso? Isso, exatamente. As pessoas, às vezes, tendem a confundir até o valor com o valor de uma locação. Isso aqui vai muito além da locação, porque, na verdade, nós somos prestadores de serviço. Então, como eu falei, ele só precisa trazer o computador dele. Aqui ele já tem o telefone, o ramal telefônico, a linha telefônica para ele, a luz, a internet, a copeira, a secretária, a limpeza, a mesa, a cadeira, o mobiliário completo. Ele realmente só precisa trazer os documentos dele e o notebook para ele trabalhar. Mais nada. O resto, a preocupação toda do escritório, os gastos, tudo mais, é por nossa conta. E também tem a caixa de correspondência, né? Pode ser colocado o endereço aqui. Para quem precisa receber sua correspondência aqui, ou precisa de um endereço para colocar no cartão, para indicar para os seus clientes, então você vai dar aqui como teu endereço comercial, a gente recebe a tua correspondência, funciona da mesma forma como o recado das ligações, a gente comunica ou pelo WhatsApp ou por e-mail, guarda as correspondências, encomendas que tiver e avisa para o cliente, ele só passa aqui e retira a hora que ele quiser. Ele tem a caixinha de correio dele própria, com a chave dele, totalmente sigiloso, então ele fica bem à vontade e passa aqui de acordo com a sua necessidade. E também quem tem interesse em fazer um pacote mensal, tem um preço às vezes diferenciado, ou de repente pode fazer uma alocação por hora, isso também se adequa à necessidade do cliente. Exatamente, a gente aqui, o cliente ele pode usar desde uma hora até um ano, então vai de acordo com a necessidade, obviamente quanto mais o cliente usa, mais barato ele paga. Então se você pegar o valor da hora, a bolsa, claro que é mais caro que a hora mensal, mas quanto mais ele vai usando, mais barato ele vai pagando. Então nós temos vários planos de horas que a gente adapta de acordo com a necessidade do cliente. Então você vai ter desde o cara que paga a bolso, até o cliente que usa 10 horas por mês, 20 horas por mês, 60, 100 horas, 80 horas, vai de acordo com a sua necessidade. E aí a pessoa fala, pô, mas eu não sei quanto que eu vou usar por mês. A gente senta, conversa, todo mundo tem uma noção mais ou menos de quando vai precisar, ah, costuma atender uma vez por semana, duas, inclusive muitos colegas fazem isso. Eles fazem um pacote com a gente, só do plano virtual, para dar o endereço comercial, ter o atendimento telefônico e tudo mais. E aí ele vem atender os clientes aqui, faz um pacote de horas mensal, vem aqui, atende em uma sala de reunião ou nas salas de atendimento que nós temos. Então às vezes ele vem aqui, trabalha aqui durante o dia, já atende os clientes, vai para casa, em vez dele pagar às vezes R$1.500, R$2.000 que ele pagava só em uma locação, ele passa a pagar com a gente R$300, R$400 por mês, que é muito melhor para todo mundo. Ele paga só pelo que ele utiliza, ele vai pagar exatamente por aquilo que ele usa. Então aí vai da necessidade de cada um. E os escritórios, eles estão localizados em três endereços, né? Então o cliente muitas vezes atende aqui em Santos, mas às vezes precisa atender, o advogado precisa atender um cliente em São Paulo, ele também pode estar usando esse espaço em São Paulo, como é que funciona isso? Perfeitamente, o cliente da Santos Offices é cliente da Santos Offices, não é cliente da unidade A, B ou C, ele é nosso cliente em geral, então ele vai poder usar aonde ele quiser. Embora ele tenha um plano, por exemplo, com a unidade do DeBlu, que é onde a gente está, mas ele quer atender um cliente no centro, ele vai atender lá, não tem problema nenhum. As horas adicionais que ele utilizar vai vir na fatura dele no final do mês, numa boa. Ele não tem que se preocupar em pagar na hora, agendar? Não, ele simplesmente liga, agenda, acabou. E a gente também está implantando o sistema dos clientes poderem agendar diretamente pelo nosso site. Então o cliente vai poder, o próprio cliente entra, já vê se a sala está disponível, já reserva para ele, basta ele ir lá no dia e utilizar, que a sala vai estar pronta para ele utilizar. Seja aqui, seja no centro, seja em São Paulo, aonde ele quiser. Bem bacana o serviço. Então, Carlos, para finalizar, faz aí um convite para os advogados, os colegas que estão assistindo, para estar vindo conhecer. Então, a gente tem um convênio com a ordem desde que a gente abriu, até porque eu sou advogado e também fiz questão de fazer isso logo no primeiro momento. Então os advogados aqui têm 10% de desconto, não apenas na mensalidade, mas em todos os serviços que utilizam, inclusive os serviços de impressão que a gente fornece, impressão, digitalização, as ligações telefônicas, serviço de motoboy, armazenamento de documentos, espaço, tudo, tudo que a gente oferece, os advogados têm 10% de desconto. A gente faz um convite também para todo mundo que quer vir conhecer. A primeira hora ou a primeira vez que você utiliza nossos serviços é por nossa conta. A gente faz questão que você utilize uma primeira vez, até para ver se se adapta e se gosta do local, gosta do ambiente, gosta do trabalho. Então vem aqui, agenda uma hora, vem atender um cliente, vem tomar um café com a gente, vem conhecer que vocês vão gostar. Tchau. 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 Tchau.